E hoje trago pra você mais um vídeo de aprovados e reprovados. Vou mostrar pra você quais foram os que eu usei até o final e os que eu não vou usar mais. Vem comigo! Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. E o objetivo do vídeo de hoje é pra te ajudar naquelas escolhas na hora que você vai lá na prateleira, não tem certeza, não sabe Será que funciona? Será que não funciona? Será que alguém já usou e deu certo ou não deu? Então, esse é o objetivo desse vídeo e eu agora vou mostrar pra você os produtos que eu já utilizei. Vamos lá? O primeiro produto que eu vou te mostrar vai ser esse aqui, olha. Adesivo de removedor de cravos do nariz. Ele é da Rica. E aí, olha, você cola o adesivo, deixa um tempo, depois você vai lá e retira. Esse é o adesivo que você usa regularmente. Então, assim, é uma forma de você estar fazendo a prevenção dos seus cravos de nariz, né? Que é aquele que mais incomoda. A caixinha vem com três e aqui em casa eu costumo usar eu, meu marido e meu filho. Ele funciona super bem, tem uma aderência bem forte. Mas, olha, funciona. Se eu comprar ele novamente, com certeza. Se eu não me engano, essa aqui é a minha terceira ou quarta caixinha. O outro produto que eu usei até o final e que eu adorei é esse óleo aqui, que é o óleo da Euseve. O óleo extraordinário. Perfeito, tá? Não tem o que dizer. Ele é maravilhoso. Ele realmente deixa os fios com uma... Mas o meu cabelo, né? Que é fino. Deixa o meu cabelo mais comportado. Ele dá um brilho no meu cabelo. Meu cabelo fica ótimo. Eu finalizo com a escova. Uma gotinha que eu ponho na mão. Espalha no cabelo todo, não pesa. E deixa ele do jeitinho que eu bosto, assim. Com o frizz mais calmo. E com aquele brilho bem legal. Fora o cheirinho que é perfeito. Ele aqui tem 100ml. Então eu acho que é bastante coisa. Assim, ele rende muito. Uma gotinha, imagina, né? Se eu comprar ele novamente, com certeza comprar ele novamente. Mas um produto aprovado. Eu já vou logo de cara dizer que é aprovado. É esse sabonete líquido da linha Nativa Spa. Do Boticário. Então assim, ele tem um cheirinho muito gostoso. Muito refrescante. É aquele sabonete que parece que você saiu da praia. Tomou aquela ducha. E tá assim com aquele frescor. Ele é muito, muito bom pra pele. Eu percebo que a minha pele fica realmente mais macia. Perfumada, né? Não tem nem o que dizer. Super perfumada. Ele rende bem. Ele tá numa posição que eu adoro. Que é já prontinho. Ou seja, aproveita-se tudo. Fica um golinho aqui dentro, né? Você aproveita o produto todo. Então assim, se eu vou comprar ele novamente, com certeza eu comprar ele novamente. Aí eu vou contar uma historinha. Há um tempo atrás, eu ganhei um perfume. E quando a embalagem veio, eu olhei e eu mesma decidi, né? Que aquilo ali era um perfume masculino. E aí falei pra marido. Olha, esse perfume fica pra você. Muito bem, um belo dia eu fui arrumar o meu armário e vi que o perfume tinha uma data de validade e ele tinha vencido. Quase surtei, porque eu acho inadmissível deixar alguma coisa vencer, né? Pelo amor de Deus, gente. Não dá? A gente não tá pra isso. Bom, vou ter que jogar fora. Provavelmente ele vai estar com cheiro muito ruim. Então eu vou abrir e vou ver como é que está. Eis que eu abro e percebo que ele está inteiro e um perfume delicioso. Ele é um perfume bem floral. Eu tô falando desse aqui da Jafra. Eu não sei se você vai conseguir ver o nome dele aí, mas é um nome em francês. É chique, né? O da Roma. Bom, o perfume é maravilhoso. Super refrescante. O cheirinho floral, mas aquele cheirinho gostoso que fixa bem. Se esse é o cheiro do vencido, eu imagino como ele, como é o perfume sem estar vencido. Se eu compraria esse perfume de novo, nossa, eu compraria com certeza. E agora eu vou falar de um produto que eu não vou dizer que eu não aprovo, né? Não é um produto reprovado, mas é um produto que não foi funcional na minha pele. Então vamos começar. Primeiro, a minha pele é uma pele madura, onde eu tô sempre fazendo tratamento pra pele. Então eu tô sempre fazendo esfoliações, eu tô sempre renovando. Então a pele é sensível. O produto que eu vou te mostrar agora é um produto que não se adaptou na minha pele, justamente por causa dessa sensibilidade. E o produto que eu tô falando são esses pads esfoliantes da Beliz. O que que acontece? Ele tem dois lados, tá? Esse lado aqui é o lado onde você limpa o rosto com a sua maquiagem. Então ele tem uma textura mais suave, é um algodãozinho. E esse lado é o lado onde está a parte que vai fazer a esfoliação. Então ela é mais... ela é mais áspera. E é mais áspera mesmo, porque quando eu passo aqui no dorso da minha mão, eu já percebo aquela coisa que, sabe, tá irritando a pele, tá esfoliando mesmo. Então se você gosta e usa, utiliza, se utiliza de fazer esfoliação com açúcar, esfoliação com café, ou mesmo as esfoliações próprias, né, de produtos que você passa no rosto e ele faz aquela esfoliação poderosa, esse pad você vai amar. Se a sua pele é resistente, não perca. Aqui vem 30 pads, tá? E é super prático, porque é um potinho, né? Se eu comprar ele novamente? Não, não compraria, não foi, não atingiu o objetivo que eu queria. E agora eu queria te falar um produto que eu reprovei total. Mas por que que eu reprovei? Eu vou explicar. O meu cabelo é um cabelo fino, é um cabelo que é poroso, ele tá sempre com tintura, eu tô sempre escovando o cabelo, ou seja, é um cabelo mais sofrido e que depende muito de tratamento. Eu ganhei esse shampoo que é a Lisa, é um shampoo chamado The Grand Cru, da Plankton. Então é assim, ele é a coisa mais simples do mundo que você possa imaginar para dar um liso no teu cabelo. Ocorre que o meu fio, por ser um fio fino, ele deixou, ele não deixou o meu cabelo com uma aparência mais natural, aquela coisa com aquela, assim, sabe? Liso, mas o liso mais natural. Ele não deixou, eu achei que ele deixou o meu cabelo assim, meus fios, a fibra ficou mais firme, né? Então não ficou com a naturalidade que eu queria. E dois, eu observei que após o segundo dia, o cabelo ficava com um cheiro forte, aquele cheiro ruim, assim, de química que está fazendo efeito com o couro cabeludo e tal. Eu tive algumas escamações, mas eu acho que isso é normal, né? Não é nem a ponto como ponto negativo. Mas o cabelo ficou com um cheiro ruim, então isso me incomodou e ele ficou vários dias e ele só saiu depois de umas, sei lá, umas duas ou três lavagens. Então eu não gostei da experiência e não ficou o liso que eu esperava. Então o que que acontece? Aqui vem meio litro de produto e eu usei duas vezes. Esse shampoo, ele está dentro da validade, ele só vai vencer em novembro de 2018. Então eu queria fazer uma proposta. Se você que está assistindo agora, está interessada e quer esse produto, escreve aqui embaixo nos comentários, assim, eu quero. E entre parênteses, logo em seguida, você escreve o seu e-mail, tá? Eu vou estar selecionando uma pessoa pra eu estar enviando esse produto. Acho que não é justo ficar com o produto, deixar ele vencer, jogar fora, se ele pode estar funcionando no cabelo de alguém. Eu já vi resenhas dele, pessoas que deram super certo, que funcionaram, mas infelizmente no meu não funcionou. Talvez possa funcionar no de alguém. Então eu vou dar preferência, gente, àquelas pessoas que sempre interagem, são pessoas que estão acompanhando o trabalho do Mulher Mais de 40. Deixa aí, eu vou escolher uma pessoa e vou mandar pra você, tá? Vem com a caixinha. Aqui eu só queria deixar claro pra você que ele não tem formol e ele não tem parabeno. E aí ele vem um blend de óleos, que ele tem óleo de argã, óleo de avelã, abissinha, apricor e coco de... e óleo de coco. Então assim, é um blend que trata a lisa e é super prático, super simples de fazer. Aqui explica direitinho, tá bom? Então é isso. Esses são os produtos que eu usei até o final, que eu gostei, que eu não gostei. Essa é a ideia, trazer pra você minha experiência pra te ajudar na decisão. Tá legal? Então é isso, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrito no canal Mulher Mais de 40, venha e se inscreva. Vem com esse parte do canal Mulher Mais de 40. Vou adorar ter você aqui, comentando, interagindo, a gente aqui junto, sempre com muito, muito conteúdo legal. Tá legal? Então é isso. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.